Aqui está na terra lá. É a hora da subida, é? Oh, Toro, começa aí a dar porque hoje vamos embora. Não há, não sabe? Tu és um ligado aqui, parece que é estretarente. É quando chega a hora, está, vamos embora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.